Recebam os meus cantares Que vos trago neste dia Boa noite lhe dos altares O jaltar da cantoria Sei que o povo ambiciona Ouvirem versos sensatos Desde a ribeira do bambolone Até a ribeira dos gatos Peço a Deus para me ajudar Deus que de mim não se esquece Somente para poder dar Tudo o que este povo merece Os meus velhos Somos populares Salditos à minha maneira E em São Paulo Estou nos altares Nos altares da terceira Eu estou feliz com vocês Por estar nesta cantoria E por ser a primeira vez Que canto nesta freguesia A caisita A caisita A dor atroz Do povo Da nossa beira Por ouvir a pior E a melhor voz Dos cantadores Da terceira Mas oh José Vê se anotas Pra cantares mais veloz Dás-me uma mancha E a de notas Que eu dou-te a minha voz Tu és um cantor velós Que cantas às almas amigas Se me deres A tua voz Iam-te faltar cantigas Neste mundo Tão atroz Em que a cantar assim continua Cantavas com a minha voz E eu cantava com a tua Tu és um cantor que tens Com uma voz que sempre brilha Por isso recém Pois parabéns Do povo Da nossa ilha Mas não sou O mais sortudo Perante as pessoas Amigas Porque é que a voz Não é tudo Também tem que haver cantigas Tens mais voz Tens mais voz Do que o barbeiro Tens mais voz Do que o ferreirinha Do que o Alfredo Do Marceneiro E o Fernando Farinha Gostei de te escutar E o meu responder E o meu responder Te obedece Estás-me tendo num patamar Que esta voz não o merece Peraí Tu tens mais Lua que a lua Que nos dá valor igual Que nos dá valor igual E mais vozes que ouvidam Se atiras versos para a rua Vi uma forma tão veloz Diz-me porque é que o Charroa Precisava de boa voz O Charroa nunca estava Perguntando as almas amigas E quando ele cantava Precisava de cantigas Mas o povo estava a escutar O que disseste outra vez Mas nenhuma voz vai levar As cantigas que ele fez Mas o povo hoje em dia Goste e dá muitos valores Quando vai à cantoria Só há voz dos cantadores Se é assim o Fábio aceita E dou-te a solução E vou dar-te uma receita Para teres um fuseirão Eu não preciso de intrigas Para poder cantar nas linhas Eu sofro grandes fadigas Eu sofro grandes fadigas Eu te pego trazer trevinhas Prefiro fazer cantigas Prefiro fazer cantigas Muito pobre para ser em minhas É este verso que cobre E que lanças para o jardim E que lanças para o jardim Tens a presença de nobre Tens princípio Tens princípio Meio e fim Ao rico e ao pobre Toda a vida foi assim É isto que a vida tem Ou que eu não acho normal Há pobre sem um vintém E há rico sensacional Há pobre que vive bem E há rico que vive mal Perante netos e avós Perante as almas amigas Vejo que gostam de nós Das mais novas às mais antigas Tu és pobre na voz Mas és rico nas cantigas Oh pobre levantar-se Nesta vida que há em dia E eu rio com o pé da vasa E voltou em fantasia Que por ser rico Fica em casa E não vem à cantoria Para te ser verdadeiro Digo-te o que me convém Talvez não sou o primeiro E até posso não cantar bem Mas tenho a certeza Que o dinheiro Não traz cantigas a ninguém Em luz três almas amigas Eu mesmo cansado e rouco Com cansei E com fadigas Com cansei E com fadigas Fazia parte de louco Se o dinheiro Se o dinheiro Se o dinheiro Se o dinheiro Pegasse cantigas Eu também Pagava um pouco Vou-vos pedir com o meu jeito Há quem me escuta Há quem me escuta Neste dia Nenhum cantar Nenhum cantar É perfeito É assim a melodia Palmas para quem Tanto tem feito Pelos jovens da cantoria Pelos jovens da cantoria Não rimou Banho evidente Nem cantou De lés a lés Pra fazer o suficiente Pra um cantor Como tu és O povo que escutou Este homem tão fiel Homem que um dia me abraçou Pra fazer o seu papel Foi ele que me levou A cantar em São Miguel Se eu te vença A voz que dás Nos meus bem Sons populares Era dos grandes rafãs Dos mais altos, dos singulares E recebia parabéns Deste povo dos altares Mas a vida em um vai e vem E hoje estás ao meu lado Seja para o mal ou para o bem Foste sempre educado E cada um dá o que tem Mas não é obrigado Eu fiz sempre o que pude Oh, 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 oh Foi essa a minha atitude Do povo para a freguesia Porque pensou que a juventude É o futuro da cantoria Peço a Deus que nos ajude E que venha para o nosso lado Para vós eu peço saúde Oh, 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 oh Adorado E em nome da juventude Deixo o meu obrigado Eu peço Que o povo fique Vão por escuro Corações e almas Encodou Final explique Com suas maneiras calmas Palmas pro Fábio Orique Ele é que merece as palmas As palmas eu percebi Foram dadas sem ter fim Foram pedidas aqui A este ali do jardim Mas metade vão pra ti Não quero todas pra mim Estou por ter Deseducação Destes não Espalho mas um toque E eu dou Pra multidão Outras palmas Umas sem ter choque E as restantes palmas vão De vocês para São Roque Adeus povo verdadeiro Que me escuto neste dia Povo bom, povo ordeiro Que mostrou Que mostrou tanta simpatia Que São Roque vosso padroeiro Fica em vossa companhia Eu penso aos amigos meus Palmas à vossa maneira No gesto de dizer adeus Numa augura de radenca Palmas para graça ao Mateus Uma glória da terceira Adeus vamos terminar Os versos mais populares Pouco tivemos para dar Nesses versos singulares Só me resta desculpar Esses meus fracos cantares E acabando a abraçar Este povo dos altares Obrigado Obrigado Obrigado